Muda, a gente tem a mesma condição, tempo parecido de umidade, variação de nuvens, com algumas aberturas de sol em todo o leste. Isso chega um pouquinho mais até o sul também, na área clara, predomínio de sol. Em relação às temperaturas, hoje à tarde, 22, 23 de máxima em Curitiba, é o que temos agora nesse momento. Nas praias fica um pouquinho mais aquecido, mas também com variação de nuvens. E faz calor no norte, oeste do Paraná, tanto hoje como amanhã. Logo cedinho, temperatura amena, 12 graus no sul, 14 em Guarapuava, temperatura de 13 nos Campos Gerais. Em Curitiba, a gente tem começado os dias com aquele ar bem fresquinho, né? Bem fresquinho mesmo. Tem chuva, essa frente fria está começando a se afastar para o sudeste, mas ela vai deixar bastante instabilidade no nosso estado nos próximos dias. Segunda-feira, exatamente às 7h29 da manhã, começa o outono e ele chega com o tempo mais firme. Até lá é que teremos a passagem dessa frente fria e as nuvens carregadas que ela vai deixar no nosso estado, mesmo se afastando. Hoje, por exemplo, tem bastante instabilidade no Paraná, desde o noroeste, norte do estado, região central, onde a chuva foi mais frequente durante a manhã. E à tarde, as pancadas mais fortes ficam no leste do estado. Amanhã, a gente tem novas áreas de instabilidade ganhando força e ainda risco de chuva bem forte no Paraná, com os maiores volumes previstos para a região leste do estado e essa parte do norte pioneiro também. O sol pode aparecer um pouquinho no interior, entre as nuvens e com as pancadas de chuva que são um pouco menos intensas do que nessas áreas escuras do nosso mapa. No domingo, aí o dia começa chuvoso, instável, vou pular aqui para o mapinha de domingo, a gente tem áreas ainda de chuva forte, concentrada. A gente tem um dia muito parecido com o de ontem, aberturas de sol, o céu fica limpo de vez em quando, mas depois, logo em seguida, bastante nebulosidade e aquele chuvisco. É chuva leve, mas que dá aquela esfriada, aquela sensação de mudança no tempo. Isso vai acontecer, aconteceu ontem, tem hoje, tem amanhã de novo, nesta região do nosso estado. E falando em contraste, no restante do Paraná, céu bem azul, sol forte, isso influencia também nas temperaturas. A máxima hoje chega a 30 graus em Maringá, em Paranavaí, faz 27 em Cascavel, já em Curitiba a temperatura de 24, assim como em General Carneiro, e em Guarapuava e faz 25 no litoral e na região de Ponta Grossa. Amanhã pouca coisa muda. De manhãzinha, sensação de frio, 11 graus no sul, em Guarapuava também, 13 nos campos gerais, em Curitiba, 15 graus, assim como em Cascavel, e à tarde, um alívio do friozinho, o sol aparece mais, esquenta 31 no noroeste, parte do oeste também, assim como na fronteira, do lado de cá, muito parecido com hoje, com temperatura amena ainda. Tá certo, Ana, obrigado pelas suas informações e até amanhã com a sua Galeria do Outono. Exatamente, feito o convite para todo mundo participar e mandar foto e imagens para a gente. Tá bom, obrigado, Ana, até amanhã. Até. Tchau, tchau.